Olha, tem jogador que está achando, chamando a atenção da torcida do esporte, é o zagueiro Chico, junto com o Adrielso, ele está formando, ou vinha formando a dupla de peso na defesa do esporte, mas o Prata da Casa tem sido marcado de perto por uma senhora simpática e muito educada, a reportagem é do Monstro, é? Ô rapaz, vamos nos assustar então, solta aí. A cena chama a atenção, o que esta senhora estaria conversando com o treinador do esporte? Acredite, ela é mãe de um dos destaques do time rubro-negro. Assim, eu não vou mentir, que eu achava assim, muito de tantos meninos com quem ele jogou, só ele, assim, que às vezes não entrava em campo, então eu achava que ele não ia dar pra coisa, né? Então eu dizia assim, não, meu filho vai estudar, então eu brigava muito por isso, mas a partir do momento que eu vi que ele queria mesmo, aí eu comecei a dar força. O pai também sempre incentivou, sabe? Sempre estava em cima e graças a Deus ele está aí, está contando vitórias. Mas se Leide é mãe de Francisco Alves da Silva, ou simplesmente Chico, o zagueiro de 20 anos está mandando bem demais neste início de temporada. A gente batalha, a gente briga todos os dias e vai conquistando os objetivos devagarzinho, então a gente veio batalhando e graças a Deus chegou até aqui. Chico e Adrielson estão passando muita confiança para a torcida do Leão. Os dois jogam juntos há cinco anos, desde a base do esporte. A gente tem uma amizade muito bacana, sabia, e com isso dentro de campo a gente se ajuda muito, a gente se conhece bastante. Então, isso faz com que a gente se dê bem dentro de campo. Adrielson já fez dois gols nesta temporada. Chico, bem, Chico, a gente pode dizer que fez dois gols também. Foram dois lances salvos por ele em cima da linha. Um contra o Vitória, outro contra o Náutico no Clássico dos Clássicos. E ele até se machucou na trave, para a perreio de Dona Marcileide. Ai, eu fiquei, fiquei com o coração na mão. Fiquei com o coração na mão. Mas ficou tudo bem com Chico. Para a alegria de Marcileide, o zagueiro tem arrancado elogios do treinador do esporte. Eu conversei bastante com Chico, como eu converso com os jogadores, com todos os jogadores, não só os jogadores da base, né? Eu converso bastante com ele, dei confiança total para ele, né? Que ele tenha, nos treinamentos que eu vi, ele se destacou. Lógico que no primeiro jogo coloquei o Valber, também, que é um grande jogador. Mas o Chico, é o que eu falo, o jogador da base, ele tem já o DNA do clube. Então, ele já sabe o que é um clássico, a vontade de vencer. Se hoje, Chico é um dos pilares defensivos do esporte, muito se deve ao rival, que dispensou o zagueiro ainda no juvenil. Ele começou, assim, nas escolinhas, né? E depois ele foi para, ainda foi para o Náutico, do Náutico, futsal. Foi uma época bastante difícil, fui dispensado lá, mas a vida que segue agora é esposa. Vai ser difícil tirar Chico desse time. Ele e Adrielson tem formado uma dupla forte na zaga. Para o futebol que eles estão jogando, até do Val se voltar para o esporte a banco. Cleberson, que veio por indicação de Milton, também vai esperar um pouquinho. Isso aí vai ser decisão dele, mas fazendo o melhor dentro de campo, vai dar uma dor de cabeça boa para ele. Chico está apenas começando a carreira, mas já está acostumado a marcar atacantes e adversários habilidosos. Só que para o zagueiro, duro mesmo, é escapar da marcação de Marci Leide. Eu não estou nem, assim, nem acreditando. Ainda não caiu a ficha. Eu não estou acreditando por tanta felicidade, assim, que a gente tem por ele. Um beijo, meu filho. Te amo demais. Você é merecedor de tudo isso que você está passando. Que delícia, não é, Alexandre? Que coisa boa. Mãe feliz aí. Essa é a verdadeira mãe coruja, não é? É verdade. Diz que acompanhou toda a trajetória, achava que ele não iria desluxar. Pois é. Ô mãe, parabéns. Agora, é uma pena, rapaz. Saiu ainda pouco o resultado do exame que o zagueiro Chico, do esporte, fez no dia de ontem. E é uma pena. Ele vai ficar no mínimo quatro meses fora do gramado. Foi constatada uma lesão ligamentar no joelho. Ainda não foi definido pelo esporte se Chico vai passar por cirurgia. O lance em que Chico se machucou foi na vitória do esporte por 3x1 diante do Náutico, como nós estamos vendo aí, tirando a bola quase na linha do gol, evitando o gol do Náutico. E como a gente já disse, foi o segundo lance, porque em uma partida passada, não é? Ou vitória, né? Contra o Vitória, ele também fez isso. Tirou a bola em cima da linha também. Mas como a gente lamenta, não é, Alexandre? Agora, Chico, cara, força, viu, velho? Força, porque tu mostrou que tem talento. Então, é um cara novo, vai se recuperar rápido, não é? Força, paciência e fé em Deus, não é isso, Alexandre? É uma história vitoriosa. Ele disse que foi dispensado, foi para o futsal do Náutico, e de repente vai dispensado, faz parte da vida. A mãe disse que ficou meio desacreditada, porque ele não entrava nos jogos, nos times que ele figurava. De repente, está aí na zaga do esporte como titular. O problema é que já teve dirigente do esporte dizendo que se o Durval renova, ele ganha a camisa 4. Então, é, bom, vai ser uma boa confusão, porque eu acho, era dupla Chico e Adriel, só agora o Chico está no esporte. É, bate muito forte, né? O Durval muito experiente, o Chico muito jovem, o Adriel também é outro jovem que garantiu espaço, né? Ainda sobre o esporte, o local da partida deste domingo contra o América pelo Pernambucano mudou. O duelo que seria no estádio Ademir Cunha vai ser agora na Arena de Pernambuco. O motivo da mudança, da alteração, foi por conta das exigências da Polícia Militar em relação à segurança. Muito bem.